E o Ronaldo Bastos chegou a convencer o pessoal da gravadora que tinha que ser um álbum duplo, que era tanta música, boa, e eles acabaram acreditando e bancaram um álbum duplo. Só que eu já era, eu era mais velho, 3, 4 anos do que o Lô e o Beto, e eu já comecei a gravar com a Elisa Regina em 1970, discursionei com ela, eu tinha também 20 para 21 anos. Aí o Lô apresentava uma música, ah, vai ser desse jeito. Então não tinha uma organização, não tinha partitura. Música 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 Música